Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, Coração Fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. É assim que podemos rezar hoje, viu? Eu, Padre Delton, quero abençoar você nesta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Estamos na metade, praticamente, na metade do mês que abre as portas para este novo ano. Quero nesta sexta-feira pedir uma benção muito especial ao Senhor para todos aqueles que são amigos fiéis da comunidade. Por quê? Porque, você sabe, nossa comunidade conta com a doação de cada um e de cada uma para conseguir levar adiante todo esse sistema de comunicação. Nossa rádio não tem propaganda comercial. Nós não temos ajudas econômicas externas. A única ajuda que temos é aquela que vem pelos corações que foram tocados pelo Senhor e, assim, se tornaram amigos fiéis. Você também pode ser um amigo fiel. Faça o cadastro no nosso portal, coraçãofiel.com.br. Quem sabe, assim, você pode dar esse apoio que nós tanto necessitamos para continuar evangelizando. Continuamos as reflexões a partir do mistério que estamos contemplando. Lembre que 25 de dezembro, Natal, depois celebramos a Epifania do Senhor diante da visita dos reis magos e, assim, encerrando o período do Natal com a festa do batismo do Senhor, ficou resumido uma parte, um período da existência humana de Cristo. Mas nós podemos aqui, por meio daquilo que colhemos da Sagrada Escritura, meditar em alguns mistérios que aconteceram antes mesmo da vida pública de Cristo, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Quero conversar com você hoje sobre, por exemplo, aquele momento em que o anjo aparece em sonho a São José e lhe dá a ordem. Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. Olha só que situação. Jesus apenas nascido é perseguido de morte. Quem é esse Herodes? Ele é a personificação de todos os pecadores miseráveis que, vendo Jesus apenas renascido na própria alma por meio do perdão, novamente o perseguem até a morte, voltando ao pecado. Parou para pensar nisso? Depois da confissão, quando o sacerdote, erguendo a mão ungida da absolvição de todos os seus pecados, é como se Jesus renascesse da tua alma. E quando você volta para o pecado, é como se você se comportasse como Herodes, matando o recém-nascido. Ou pelo menos tentando matar o recém-nascido. José, o nosso querido São José, depois que recebeu a ordem do anjo, obedece logo, sem demora. Desperta a sua esposa, a Santa Virgem, ajunta aquelas coisas que tinha pouca coisa, não tinha muitas posses, monta tudo em cima daquele jumento e foge para o Egito. E ali se põe a trabalhar para sustentar a sua família. A Virgem Maria, imaginemos, pega aquela faz, aquela trouxa, pequena trouxa de pano, que estava à disposição do menino Jesus, sobe sob aquele jumento, com a criança no colo, beija-lhe os pés, e quem sabe Nossa Senhora ali derramou alguma lágrima. Ó meu filho, teria dito Nossa Senhora, ó meu filho e meu Deus, acabas de nascer e de vir ao mundo para salvar os homens e já os homens vão procurar matar-te. É, imaginemos, quantas lágrimas nos olhos de José e de Maria, porque o anjo foi claro, foge porque Herodes quer matar o menino. Os pais de Jesus sabem da sanha diabólica que tenta assassinar o bebê. Podemos imaginar quais foram as ocupações daqueles santos viajantes rumo ao Egito durante a viagem. O que será que eles conversavam entre si? Certamente nada que não fosse a respeito de Jesus. Sua paciência, seu amor. Com certeza, os ânimos de José e Maria estavam uma flor da pele, mas quando contempla o menino que sonha, que dorme, placidamente, os pais de Jesus alcançam o equilíbrio. Aqui aprendemos uma lição. Todo sofrimento é doce quando olhamos para Jesus que sofre. quando nossa alma se torna sócia, amiga de Jesus, destes dois santos, Maria e José, exilados, padecendo uma viagem tão dura, longa, incômoda, peçamos a intercessão da Sagrada Família para suportar as fadigas do nosso dia a dia. Sabe-se pouco a respeito dessa viagem, mas até chegar ao Egito, quantas noites teriam passado no deserto? Onde teriam reclinado o menino Jesus? Onde a Sagrada Família dormiu? Na terra, nua, na areia, ao relento? O menino chora, e também Maria e José choram de compaixão. Quanta fé! Quem não haveria de chorar ao ver o Filho de Deus, uma criancinha, pobre, desamparada, a fugir pelo deserto? Mistério. Mistério do amor de Deus. Oremos. Ó querido Jesus, meu Redentor amado, muitas vezes, por causa do pecado, eu te expulsei da minha alma, mas espero que o Senhor volte e tome posse de todo o meu ser. Quero estar unido a Ti, Senhor. Tenho medo de Te abandonar, como já fiz outras vezes. Não me permita isso, Senhor, que antes eu morra, do que novamente ofender Teu coração por meio da ingratidão. Amo-vos, querido Jesus. E sempre quero dizê-Lo, amo-vos. Tu és a minha porção, és o meu Deus para sempre. Querido Jesus, sois infinitamente bom e digno de ser amado. Fazei-vos amar de tantos pecadores que vos perseguem. Dai-lhes, Senhor, luz. Fazei que reconheçam o amor que lhes tem desdedicado, o amor que mereceis. Ó Maria, Virgem Santa, minha mãe, minha boa mãe, companheira dos sofrimentos de Jesus, ajudai-me a trazer e guardar sempre o vosso Filho em meu coração, tanto na vida como na morte. Que assim seja, em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Palavra do Coração Palavra do Coração